Belenha do Redescobrindo Games, beleza! Vamos lá, saiu mais algumas atualizações aqui no Devil Legends Vamos dar uma olhada bem rapidinho aqui no que aconteceu E nós temos agora o Ultra Space Time Rush liberado mais uma vez, tá? Então agora é o Piccolo que nós temos aqui como capa, tá? Porque agora nós vamos poder fazer mais um Zenkai agora, né? Vamos poder fazer Zenkai do Piccolo do começo da saga Dragon Ball E aqui nós vamos conseguir entre 500 a 600 gemas, tá? Isso é interessante, vai aumentar pra gente o número de gemas Bacana, mas foi o único evento que veio pra gemas E as Rush Medals agora podem ser trocadas aqui, ó Eu já até troquei pelo do Piccolo, por o Walken Z-Powers, tá? Então as Rush Medals eu já troquei, por isso que o meu Piccolo saiu aqui Mas quando você vier no Uncharted Shop, você vai poder trocar pelo Piccolo aqui, tá? Walken Z-Powers do Piccolo, tá bom? E, novamente, você vai poder ter aqui na Summon o Piccolo, tá? Saiu uma nova Summon agora aqui E você vai poder adquirir o Piccolo, cara Isso mesmo, nós vamos ter 4 Steps, tá? Aqui você vai gastar pra tentar adquirir o Piccolo mais ou menos os 1.900 gemas Se eu não estiver enganado aqui pelos Steps, tá vendo? Ó, 300, 800, 1.800, 1.900, tá vendo? Então você vai ter 4 Steps aqui pra poder adquirir o Piccolo O Piccolo aqui, ele tá com 0.5% de chance de ser conseguido Ele é um Piccolo que é LF, tá? Eu consegui ele naquele banner de LF garantido Que teve agora no final do ano passado de 2020 Tá? E aqui são os outros Sparkens que tem no banner Eu, pessoalmente, se eu pudesse dar um conselho pra vocês Eu acredito que vale a pena segurar essas gemas mais um pouco Por um banner mais interessante Tá? Porque eu não achei nenhum personagem interessante aqui Porém, se vocês tiverem vontade de conseguir o Piccolo E fazer Zenkai nele É um banner interessante, tá bom? Os Steps vão... Não sei se a Bandai continua com o mesmo esquema De que o Step não vai aumentando, vamos ver É, realmente As porcentagens... Não, vão assim As porcentagens do Piccolo lá vão aumentando No Step 2 ele continua com 0.5 Né? No 3 também No quarto você já tem 5% de chance de pegar o Piccolo, cara Então praticamente É uma certeza assim por dizer absoluta Que você vai conseguir o Piccolo LF no quarto Step, cara Então realmente, pra quem tá querendo Vale a pena sim As chances são muito grandes, cara Então, mas... Só que a lógica é a chance dos outros Que você provavelmente não vai querer Aumenta muito mais, tá? Então, é... Vale a pena pra vocês aí que querem o Piccolo LF Sumar que vocês vão conseguir ele Mas eu acho que ainda pra quem não conseguiu O Godita e o Brolin Eu acredito que é muito mais interessante Continuar tentando esses dois personagens São muito poderosos Que vai ser muito difícil Chegar dois personagens tão poderosos Como eles tão cedo A não ser que venha um evento de aniversário Ou final de ano, tá bom? E o Goku aqui Ele tá aqui ainda Tem um dia restante Só que agora ele tá na diária Em sumos de mil E ainda continua Com a sua porcentagem de 0.25 Então acho que tá bem difícil Pra pegar esse Goku, tá? Galera, é isso aí Boa sorte a todos Quem quiser aí mais um Zenkai Não sei o que a Bandai vai fazer Em relação a tanto Zenkai, tá? Não sei se o Dragon Ball vai mudar Todo mundo vai ser Zenkai Mas é isso aí Mais um Zenkai chegou Eu acho que O Piccolo também aqui vai ser Eu tinha ouvido falar que ia ser um Zenkai grátis Mas acho que não vai ser não, galera Porque eu tava olhando aqui, ó Tá vendo? E ó, tem que gastar gemas Pra fazer Zenkai nele também, viu? Então acho que é mais um Zenkai pago sim, tá? Beleza? Então boa sorte a todos Quem quiser o Piccolo aí Vale a pena Ele é um personagem interessante, tá? Ele deixa a equipe forte, tá? Não vou mentir Ele deixa a equipe forte Se você souber montar uma equipe Mas na minha opinião Ainda que não acho Que esse banner não vale a pena, tá bom? Então é isso aí Mais gemas pra nós A atualização foi bem curta Mais um Zenkai chegando E vamos ver o que vai virar aí no The Bel Air Um abraço a todos e até mais